MÚSICA 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 Bem-vindos a mais um programa Simples Assim aqui da TV Câmara de Tubã. O programa de emagrecimento foi desenvolvido com base em experiências em diversos profissionais. Foi um estudo sistêmico. Sua filosofia está apoiada no equilíbrio do corpo e da mente. MÚSICA Comer à noite pode ser um péssimo hábito, já que o corpo não permite digerir todo o alimento antes de você dormir. Se você quer fugir desse hábito, siga os conselhos da nutricionista Bruna Delbello. MÚSICA Será que é possível restabelecer novos hábitos e fixá-los em poucos dias para obter um emagrecimento saudável e sem efeito sanfona? Vamos descobrir? Corpo e mente afinados para um emagrecimento de alta performance. Efetivo e mantido após o programa. Conheça o Afine-se. Manter uma alimentação saudável durante a manhã e à tarde ainda vai, porque a rotina acaba apertando e você foge daquelas beliscadinhas durante o dia. Agora, quando a noite chega, o bicho pega. Muitas pessoas com vontade e determinação em ter uma alimentação saudável e perder peso, dizem fazer um grande esforço durante todo o dia. Mas à noite, tudo parece desmoronar. A fome noturna assombra cerca de 60% das mulheres entre 20 a 35 anos. Você vai ficar sabendo disso e muito mais aqui no programa Simples Assim da TV Câmara de Itupã. No mundo da saúde e beleza, cada vez são lançadas novidades trazendo inovações e métodos exclusivos. Em 2017, o Afine-se ganhou espaço, sendo um programa de emagrecimento completo. Eu costumo dizer assim, Vanessa, que emagrecer, como você mesmo disse, já não é segredo. Hoje, a gente quer emagrecer, você pode entrar na internet, pegar uma receitinha, uma dieta ou com uma amiga. Então, o emagrecer não é segredo. É aí que o Afine-se entra, porque a gente começa a trabalhar o hábito do cliente. Então, o Afine-se gera novos hábitos para que você consiga se manter mago. Então, através do Afine-se, o cliente melhora a sua própria percepção junto à comida. Então, a relação do cliente com a comida passa a mudar através do Afine-se. Então, eu costumo dizer que ele aprende a ser o protagonista. E ele aprende a ter o controle das suas emoções e do hábito alimentar. Que isso não quer dizer que ele não vai poder comer nada nunca mais. Então, é um estado de liberdade, onde eu aprendo a comer de tudo e não sair comendo tudo. E isso não tem preço. Para o cliente que consegue se manter magro, é realmente uma grande liberdade. Então, através de gerar novos hábitos, de aprender, de entender como funciona o próprio corpo, o paciente do Afine-se, ele torna-se o grande protagonista da história. Então, eu posso, eu consigo, a partir do aprendizado que eu tenho dentro da clínica. Para um melhor resultado, o programa Afine-se não inclui protocolos fechados. Ou seja, cada cliente é único. E, portanto, as estratégias para a sua melhor evolução igualmente devem ser únicas. Assim, a partir de avaliações criteriosas, desenvolve-se um programa específico e personalizado. E como que funciona? O cliente, ele vem para a clínica, ele vai passar por uma análise, ele vem para uma avaliação comigo. Nessa avaliação, nós vamos perceber se esse cliente, ele está realmente apto para um processo de emagrecimento. Porque, às vezes, o cliente chega aqui, Vanessa, e ele fala assim, Doutora, eu quero emagrecer 30 quilos. Daí eu pergunto, mas por que 30 quilos? Quando que você estava pesando 30 quilos a menos? Ah, na minha adolescência, e hoje ele já tem lá seus 50 anos. Então, você percebe que, às vezes, o cliente, ele chega querendo felicidade, querendo mudança. E essa mudança, ela está além da balança, né? Então, o Afine-se, ele tem essa percepção toda voltada para o bem-estar, para a felicidade, para o se encontrar consigo mesmo. Que a felicidade, a grande missão do Afine-se é deixar o cliente feliz. E, muitas vezes, essa felicidade não está só na balança. Então, no Afine-se, ele vai passar por esse processo de aproximação consigo mesmo. Com os meus sonhos, os meus objetivos. Para isso, ele vai ter várias terapias envolvidas no tratamento. Então, quando ele chega na clínica, não vai ter uma dieta. Não tem. Ninguém vive de dieta. Se eu estou querendo que esse cliente mantenha-se magro, que ele tenha uma mente magra, que ele se sinta magro, eu não posso entregar uma dieta. Porque ninguém vive de dieta para a vida toda. Concorda comigo? Então, as terapias envolvidas no Afine-se é toda voltada para que ele consiga aprender esse novo hábito de vida, esse novo estilo de vida, respeitando seus desejos, seus limites. Então, ele passa como uma nutricionista presencial, onde ele recebe uma orientação alimentar. E olha que bacana, ele escolhe o que vai comer. Nossa! Ele escolhe qual carboidrato, qual proteína. Ele monta as suas próprias refeições. Isso, lembra do protagonista? Sim. Começa agora. Então, ele tem as rédeas nas mãos e vai começar a fazer suas próprias escolhas de maneira muito simples. Porque eu quero que o que ele aprende aqui, ele leve para a vida toda. Então, a parte nutricional vai focar nisso, nessa reeducação. Depois, ele passa também com a psicóloga. Então, ele vai ter uma terapia emocional para mudar o seu comportamento, que a gente fala que é a inteligência emocional. Porque muitas vezes, eu venho aqui na clínica hoje querendo emagrecer, por quê? Porque eu não estou bem no relacionamento familiar, eu não estou bem no meu trabalho, não estou me aceitando. Então, veja bem, tem muitos aspectos da vida pessoal que estão influenciando. O peso, ele é uma consequência. E por que eu vou ficar preso em um cardápio, se o peso dele é só uma consequência da vida que ele está levando? Então, é por trás disso que nós temos que agir. É a forma como ele está vivendo. E a psicóloga vem abordando toda essa parte de inteligência emocional com ele, que é fantástico. Começa a mudar através da terapia. E aí, para a maioria, lógico, que fisicamente também, não é? Todo mundo se incomoda, tem a parte estética. Na parte estética, a gente tem uma equipe especializada para trabalhar toda a parte de gordura localizada, flacidez, tonificação muscular. Então, ele tem estética junto ao tratamento de emagrecimento, que é o que favorece para ter aqueles resultados muito impactantes. A compultura, para ficar mais calmo, trabalhar alguns pontos sobre metabolismo, sono, compulsão alimentar. Também temos florais, para ficar mais calmo. Ele recebe polivitamínicos, para elevar o nível de nutrição. Não porque ele vai passar por uma alimentação restrita, mas porque ele vem de uma alimentação muito errada, que está desbalanceada. Então, os polivitamínicos, ele entra suplementando. Quanto maior o meu nível nutricional, mais o corpo fala assim, relaxa. Pode emagrecer, que está tudo certo aqui dentro. Então, a preocupação da Finis, ela é completa, né? A gente trabalha muito a parte física e emocional do nosso cliente. Também temos as sessões de coach. Comigo, quinzenalmente, eles passam pelo coach. E o paciente é monitorado, 24 horas, eu costumo dizer. Nós temos um grupo online, no WhatsApp, e ele vai postar peso, foto, das refeições. A gente lança desafios. Então, o paciente, ele é o tempo todo engajado dentro do próprio tratamento. É o protagonismo, de novo. Ou pega as rédeas para assumir essa liderança, ou depois não consegue manter os resultados. Está aí o grande diferencial. A gente não faz por ele. Ele não chega aqui e vai pegar uma receitinha de bolo. Não. Ele vai realmente aprender. Ele vai se tratar para conseguir aí uma liberdade alimentar, que é o mais legal. Segundo Thalita, a procura pelo emagrecimento ainda é impulsionada pela estética. Hoje em dia, ainda é pela estética. Não sei se você concorda comigo, mas a gente está vivendo uma era digital muito forte. Lógico que a internet traz ótimas informações para a gente, mas o que a gente vê vendendo hoje ainda é padrão de beleza, ainda é magreza. Esse padrão. Porém, quando ele chega aqui, ele se surpreende, principalmente na avaliação. Ele começa a conversar comigo. Eu pouco falo da rotina alimentar dele. A gente realmente entra na vida. E aí você percebe que eu quero mudança estética, mas pessoalmente eu estou muito ferido, eu estou muito machucada. Tem muitas coisas na minha vida pessoal que eu gostaria de mudar. E aí a pessoa começa a buscar essa mudança externa para melhorar o lado interno dela. Então, quando ela chega aqui, a gente vai trabalhar o interno, porque o externo é consequência. E graças a Deus também temos hoje clientes que vêm buscando saúde. Isso tem aumentado. Se for comparar, a gente trabalha com amagrezimento há três anos. Se for comparar, isso já mudou bastante. Então, a gente tem sim clientes que vêm para a saúde. A doutora, eu quero mudar, eu quero melhorar minha qualidade de vida. Estou muito sedentário. Porque a obesidade em si estabiliza muito os hormônios. E o cliente sempre está muito cansado, muito fadigado, para baixo, com sonolência, baixa estima. Não tem disposição. Quando ele começa a emagrecer, é como se ele estivesse acordando de novo. Eu falo para o cliente, vem para o jogo. A hora de ser feliz é agora. Não tem que adiar. A vida é uma só. E eles realmente relatam. Eu falo, nossa, se eu soubesse que era tão bom assim, eu teria começado antes. Qualquer pessoa pode fazer. A faixa etária, não. O Affinice, ele estipula uma faixa etária, que é a faixa etária mais segura para ser trabalhada, que é a partir dos 12 anos. Então, a gente trabalha com a turma TIM, com o pré-adolescente. Tem ótimos resultados. Porém, quando eu trabalho com o... Não seria infantil, né? Seria esse pré-adolescente. A gente trabalha junto os pais. Então, a psicóloga, ela tende a chamar os pais para trabalhar aqui junto com ela também. Porque o processo de emagrecimento de um pré-adolescente envolve a família. Porque ele vai comer o que ele tem em casa. Ele está, de repente, sendo hoje exemplo dos adultos e da alimentação que ele tem em casa. Sua filosofia está apoiada no equilíbrio do corpo e da mente. É, o emagrecimento, ele é até perigoso, porque ele virou moda. E como a gente fala de moda quando falando de saúde? Isso é muito sério. Então, todo mundo faz emagrecer, né? E emagrecer não é segredo. Então, assim, às vezes o cliente vai, passa por outros tratamentos, tratamentos de restrição alimentares, que às vezes não tem essa individualidade de cada... necessidade de cada paciente. E ele não aprendeu. Ele simplesmente pegou um cardápio, seguiu aquela dieta e emagreceu. Fato. Terminou de seguir a dieta, começou novamente na vida antiga, na rotina antiga. Exatamente. Então, ele volta a engordar. Por quê? Porque ele não aprendeu. Ele não entendeu. Ele não passou por novos hábitos, por aprendizado, por reprogramar os seus hábitos diários. Então, certamente vai voltar. Então, aí é o grande diferencial do Afinice, né? Se o cliente não entende essa mudança, se não vivencia e não trabalha a real dor, a real dor não adianta. O peso dele vai voltar. Então, peso é consequência. Resultado de balança é consequência do que você é por dentro. Se eu sou uma pessoa triste, estressada, tenho síndrome do pânico, angústia, eu vou buscar prazer. E muitas vezes a minha fonte de prazer, ela é a bebida, droga ou a comida. Porque o cliente não é só o que come, ele é o que pensa. Ele é o que ele está vivenciando. Se ele ficar preso só a um cardápio, provavelmente o peso dele volta novamente. Então, a gente recebe muito aqui. Ah, doutora, eu fui lá, fiz um emagrecimento. Ah, segui a dieta da amiga. Peguei o cardápio da internet, da famosa. E emagreceu, mas ele voltou a engordar novamente. E muitas vezes, esse emagrecimento, ele não é balanceado. O cliente perdeu musculatura, perdeu líquido. Já chegou o cliente aqui em estado de desnutrição. Com deficiências de vitamina, porque passaram por emagrecimentos muito radicais. Segundo Thalita, o sentimento de gratidão é enorme. Em ver que realmente você fez parte da mudança de vida daquela pessoa. Essa é a melhor parte, né? É a parte mais gratificante pra gente como profissional. Eu costumo dizer pra todos os pacientes que quem vibra mais é a equipe. Porque a gente se dedica full time a esse emagrecimento. Esse problema, esse objetivo dele, passa a ser o nosso objetivo também. Então, quando o cliente chega no final, ele tá... No final, no meio do tratamento, ele já é outra pessoa. É o que eles costumam dizer. Eu sou outra pessoa. Eu emagreci 10, 15 quilos, mas a minha vida mudou de tal forma. E quando eu falo a minha vida, é a vida familiar, no trabalho, a vida pessoal. Eu ouço relatos, Vanessa, da família vindo agradecer. Que aquele pai, aquela mãe, aquele filho mudou como pessoa. Aí que a gente volta a falar, o peso é uma consequência. É uma consequência. Se você tá triste, angustiado, é isso que vai ter que ser mudado, né? São esses aspectos de dores da sua vida que precisam ser mudados. E eles conseguem perceber isso. No final do tratamento, eu falo... Você consegue se imaginar agora com esses 20 quilos a mais novamente? Não, pelo amor de Deus. Eu sou outra pessoa hoje. E aí a gente ouve muito assim, a minha autoestima tava lá no chão. Eu não sei por que eu demorei tanto pra procurar uma ajuda. Mas sabe que tudo tem momento. Até pro emagrecimento tem momento. Então o momento é de cada um. Então às vezes vem o pai com o filho forçando ele a fazer o emagrecimento. Ou a esposa traz o marido, mas ele precisa querer. Então precisa estar no seu momento, porque daí as coisas acontecem. A equipe é fantástica, o tratamento, a abordagem é fantástica, é completa. Mas se o paciente não quiser, o resultado não vem. Então ele precisa querer acima de tudo. Precisa querer acima de tudo. Por isso a importância de uma avaliação. Por isso a importância de saber se esse paciente tá realmente preparado. Pra mudar sua rotina, pra ser cobrado, pra ter essas mudanças. Porque ele precisa querer e tá pronto pra isso. Porque daí o resultado é lindo. Se você ataca a geladeira à noite, sente uma fome absurda em comer nesse período e não sabe como resolver isto. Acompanhe no próximo bloco do programa e saiba o que é a fome noturna e dicas para se livrar disso. Não saia daí, eu volto rapidinho.